Quando a gente olha nossas pesquisas na internet sobre o assunto de produtividade nós enxergamos vários tipos de truques, vários tipos de dicas, hacks, enfim vários tipos de coisa que ajudam nós a sermos produtivos E nesse vídeo eu vou te dar duas dicas simples, fáceis e óbvias para que você consiga ser mais produtivo em suas coisas, em sua rotina como um todo, tá bom? Então se você curtiu o tema do vídeo, se você quer saber quais são as suas duas dicas muito simples, fáceis, que você pode estar aplicando hoje elas Vem comigo aqui nesse vídeo, eu te explico um pouco sobre elas e eu destrincho um pouco sobre esses assuntos para você, tá bom? Esqueci de novo Editor, bota a vinheta aí no vídeo, beleza? Focado, persistente, dedicado Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Eu espero que você esteja muito bem Eu me chamo Renan, Renan Alves E nesse vídeo eu trago a vocês duas dicas muito importantes para que você consiga ser muito mais produtivo Seja duas ou até três vezes mais do que você já é, tá bom? E o mais importante, deixa o like no vídeo, tá bom? É aqui embaixo, curtiu, um segundinho Não mata ninguém Você vai ajudar muito a gente com o YouTube E aí vamos poder trazer mais vídeos para vocês Então fica aqui embaixo, deixa o like E é isso, fechou? Bom, a gente sabe que o dia tem 24 horas Mas por que que algumas pessoas parecem que no dia delas elas fazem muito mais coisas em... parece que nem é 24 horas, né? E a gente não consegue chegar nesse nível de produção, né? O que será que está acontecendo e o que será que elas fazem de diferente? Justamente por uma mescla de vários fatores Sendo aí o quanto você executa o quanto você se planeja para aquilo Enfim, várias coisas que você pode estar fazendo com que você consiga ter mais produtividade aí na sua vida O importante aqui é você entender que a produtividade ela é atrelada a um planejamento Ou seja, se você não planeja, você não executa Então é necessário que você tenha um bom planejamento consolidado para que você consiga executar com clareza É igual quando você tem 18 anos e você já quer ter seu carro Não, não é assim que funciona Para que você primeiro tenha seu carro você precisa tirar uma CNH para que você tenha ali a certidão para que você possa dirigir carros E antes de você ter a CNH você precisa estudar como que dirige um carro precisa fazer provas, tanto teóricas, tanto práticas para que você consiga estar qualificado e que você possa estar dirigindo carros futuramente Então entenda que a produtividade ela é uma consequência dos seus planejamentos de como que você estruturou tudo aquilo antes de começar o seu dia e que com isso você conseguiu aplicar O maior é que quando você tem algo muito bem planejado você consegue desenvolver aquilo com muito mais facilidade Mas Renan, você disse aqui no vídeo você vai me dar duas dicas para que eu consiga ser muito mais produtivo E é isso que eu vou trazer para vocês Afinal, aqui a gente não brinca em serviço A gente fala o que é certo a gente fala direto na cara sem muito choro nem vela Então pega aí papel e caneta e bora escrever essas duas dicas, beleza? Primeiro de tudo é a execução Isso é algo importantíssimo que você precisa ter aqui, na tua cabeça Executar o que você colocou no papel é primordial para que você consiga fazer as coisas que você quer E isso pode parecer uma dica supérflua Mas é importantíssimo você entender que tudo que você tem no papel tudo que você tem aqui planejado passa por um processo de execução antes de virar real o que vocês tinham estruturado lá atrás E eu vou te contar algo que acontece muito com as pessoas e que talvez tenha já acontecido com você Você tinha ali uma ideia muito bonita sei lá, tipo Ah, vou querer... montar um negócio, né? Eu vou querer abrir uma venda aí de camisas Então eu começo lá planejando Não, ah, eu vou vender tal camisa As camisas vão ser desse jeito Vão ser dessas cores Vão ter essas estampas Eu vou vender com tantos produtos Vou fazer tantas ofertas Vou fazer isso Você começa a fazer vários planejamentos bonitos e lindos e tudo na tua cabeça é perfeito Você vai vender pra caramba Aí você fala Mano, tá perfeito Vou começar a aplicar aquilo Na hora que você pega o teu planejamento você olha e fala Não vai dar Você simplesmente olha pra aquilo você vê aquela perfeição e você fala Mano, não vai ficar da forma que eu quero E por que isso acontece? Porque muitas vezes você fica tanto no receio de que você executou no papel é tão bonito é tão perfeito é tão ali, meu, um paraíso que você fala assim meu, eu não vou conseguir fazer daquela mesma forma não vai sair legal vai acontecer alguma coisa vai acontecer algum erro meu, vai dar ruim esquece, esquece não, vou deixar aquilo de canto então, aquele sonho que você tinha aquele planejamento aquela vontade simplesmente você pega aquilo encaixota coloca tudo aquilo numa caixa encaixota fecha deixa de canto e fica ali guardado até que dia sabe você vai abrir aquilo de novo ou seja você tinha tudo pra dar certo tu tinha literalmente a faca e o queijo na mão e na hora de você cortar simplesmente você não quis você deixou de lado você achou que não era o momento você pensou que não ia dar certo né e você pode estar ali guardando o próximo Uber o próximo Airbnb o próximo Spotify a próxima Netflix porque justamente você achou que não era competente justamente você achou que não era o momento exato justamente você achou que não ia dar certo né e engraçado que essa parte de você achar que não vai dar certo ela casa com a parte do planejamento ou seja para que você veja se o seu planejamento está correto e que você consiga refinar ele ao longo do caminho é justamente executando não existe forma melhor do que você saber se o que você fez lá atrás está certo quando você aplica aquilo quando você está ali no campo na zona de guerra você está ali no campo de batalha vendo pô isso aqui que eu fiz não é desse jeito dessa forma pô isso aqui que eu estou fazendo pode ser feito dessa maneira então você vai ajustando todo o teu planejamento conforme você vai executando isso quando você coloca a mão na massa você vê que os detalhes que você estava fazendo eles podem estar certos e podem estar errados os certos você vai estar mantendo os errados você vai estar corrigindo né pô as camisas eu preciso comprar com três fornecedores porque se eu compro com um ele pode falhar comigo pode chegar atrasado então eu preciso comprar com dois ou três pô eu vejo que o meu público gosta mais de camisas vermelhas camisas azuis então eu vou comprar mais isso né e eu vejo que também gostam de camisas com mais estampas então eu vou trabalhar mais essas estampas poxa eu vi que se eu colocar uma promoção extra ou uma oferta eu consigo também vender melhor porque vai atrair mais o meu público entende que você vai tendo ideias ao longo da sua execução e essas ideias vão melhorando o teu planejamento então antes você tinha uma ideia né agora que você executa ela você consegue ver que aquela ideia faz sentido e que você pode ainda mais melhorar aquilo que você tinha feito lá atrás então é importante que você pegue o que você já tinha feito execute aquilo e aí você vai refinando aquela tua ideia de forma que ela fique muito mais aplicável muito mais ali identificável para que você consiga vender melhor e crescer o seu negócio mas tudo isso que eu te falei só funciona se você executa só funciona se você arregaça as mangas e mete a mão na massa esse é um dos principais pontos que você pode estar fazendo com que seus níveis de produtividade cresçam você executar não ficar de choro nem velho não ficar postergando não ficar prorrogando nada 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 se eu for te falar em todos esses livros de produtividade boa parte deles 99,999999% falam de execução pega o que você tem e executa vai dessa forma mesmo e vai que vai dar certo e a segunda dica que também é simples e óbvia mas tem todo o contexto por trás dela é descansar por que eu digo isso porque nós temos muito essa mania de queremos ser produtivos você deve ter visto uma pessoa tipo assim vai ai eu preciso hoje ler um livro ai eu preciso começar a tal podcast ai eu preciso começar a ler um artigo ai eu preciso começar a fazer aquilo isso e quando você vai ver essa pessoa ela pensa em várias coisas só que você não consegue ali dar norte para o que você realmente precisa fazer entenda que a produtividade ela é atrelada sim a uma execução como eu falei para você lá atrás é preciso que você execute mas também é necessário que você saiba executar de uma forma assertiva que você saiba começar aquilo ter um meio um desenvolvimento e um final para isso não você começar alguma coisa deixar pelo meio e jogar fora ou começar e não finalizar ou pior ainda você fazer aquilo e fazer de uma forma ruim de uma forma péssima então você precisa entender que quando você executa alguma coisa algum plano algum projeto você precisa parar aquilo executou finalizou risca da tua lista descansa um pouco e vai fazer alguma outra coisa depois e quando eu falo descansar é literalmente você descansar você esquecer aquilo e fazer outras coisas coisas que vão fazer com que você relaxe sua cabeça imagina que você teve um dia ali cansativo no seu trabalho você conseguiu fazer várias outras coisas riscou tudo a tua lista ficou perfeitinha tu finalizou boa parte do que você precisava fazer e aí você vai chegar em casa você vai trabalhar mais ainda não, não funciona assim você tem que chegar na sua casa e descansar esquecer toda aquela parte que você fez o trabalho porque trabalho fica no trabalho descansa a tua cabeça e vai fazer outras coisas e aí você pode começar a fazer descansa pra tua cabeça tipo fazendo uma academia lendo algum livro tomando um banho quente um banho frio enfim pra desestressar a tua cabeça ficando perto dos seus amigos ficando perto da sua família fazendo coisas que você gosta porque justamente o tanto que você tinha que ser produtivo e o tanto que você tinha que executar já tava lá atrás você já fez aquilo você já executou tu já matou o que você tinha que matar lá atrás agora deixa aquilo de canto esquece um pouco aquilo e foca em você foca em cuidar da tua cabeça da tua mente pensa assim comigo que nessa pandemia que nós estamos enfrentando tem pessoas que estão trabalhando 8 10 12 14 16 horas no seu dia a dia e se essas pessoas elas não pararem para descansar e ficarem reféns da produtividade elas vão ficar ali trabalhando de forma tão constante que pra elas vai ser normal só que esse é o mal pequeno que vai crescendo na tua cabeça essa é a sua necessidade de fazer e fazer e fazer ele vai chegar uma hora que você vai começar meio que dar uma pane no teu sistema ele vai meio que superaquecer sabe tipo no motor de um carro quando ele superaquece ele não dá ruim ou sei lá um processador de um PC que ele também é superaquece dá ruim é bem isso na sua cabeça ela vai ficar ali trabalhando, trabalhando, trabalhando vai superaquecer e aí vai dar ruim pra você portanto entenda que quando eu falo de descansar eu não tô chamando você de preguiçoso muito pelo contrário eu quero que você entenda que você precisa ter os seus momentos os momentos de descanso os momentos de lazer dormir ali só 6 a 8 horas por dia para que você consiga descansar e no outro dia você acorde e consiga executar melhor seus projetos seus planos né ou seja entenda que para que você seja uma pessoa produtiva você precisa executar bem e acima de tudo descansar bem uma mente descansada executa bem e uma mente que executa bem é uma mente descansada portanto minha dica aqui nesse vídeo é faça esse equilíbrio tenha aí essa mescla em sua vida execute bastante mas também descanse bastante para que você consiga aí ter bons níveis de produtividade na sua vida como um todo tá bom? bom pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje tá bom? eu espero muito que você tenha gostado comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas se você já executou elas o que você sabe delas o que você já fez enfim comenta aqui embaixo para a gente conversar um pouquinho beleza? também não se esqueça de se inscrever no nosso canal tá bom? estamos fazendo vídeo todas as semanas então se inscreva para que você não perca nossos vídeos certo? ative o sininho para que você não perca nossas notificações e deixa o like no vídeo vem aqui embaixo curte o vídeo vai ajudar a gente bastante tá bom? curte o vídeo que é muito importante para a gente bom pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado tá bom? um grande abraço tamo junto e até mais pessoal falou